O Supremo Tribunal Federal condenou mais 10 pessoas pelo 8 de janeiro. O julgamento no plenário virtual foi concluído em 26 de abril. Entre os condenados está Rodrigo Ramalho, pai de uma pessoa com espectro autista e tutor de uma família na qual três pessoas têm ossos de vidro, doença chamada de osteogênese imperfecta. Ramalho foi condenado a 14 anos de prisão. Outro preso do 8 de janeiro na lista de condenados pelo STF é Thelmo Aparício. O cidadão português de 48 anos que tem deficiência auditiva teria financiado o protesto. Thelmo foi condenado a 14 anos de prisão. Carlo Cauti, mais um bloco de condenados de réus pelo 8 de janeiro, então recebe condenação pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento em plenário virtual que terminou no último dia 26. Pois é, condenações de lote, como nas melhores tradições, os piores regimes não democráticos e que abusam do direito. Agora, Paula, nos últimos dias a gente noticiou casos de crianças de 15 anos que também foram condenadas, talvez não à prisão, mas há medidas socioeducativas, até em alguns casos francamente muito criticáveis. Pelo menos o Estatuto da Criança e do Adolescente parece ser a última barreira que o STF ainda respeita, porque só faltava também condenar uma criança de 15 anos a 17 anos de prisão. Mas agora estamos vendo pessoas com deficiência física, pais de pessoas com espectro autista, já vimos também pessoas idosas serem condenadas a penas extremamente pesadas, muito mais pesadas do que penas que são aplicadas, por exemplo, a casos de tráfico de drogas, a casos de violências, entre outros. Ou seja, a completa desproporção do tratamento das pessoas que foram envolvidas no dia 8 de janeiro, repetimos, pessoas que quebraram bens públicos, que vandalizaram a Praça dos Três Poderes ou os Palácios do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, devem ser sim responsabilizadas, mas na base daquilo que a lei prevê, e não na base do arbítrio, não na base da vontade de vingança, não na base dos excessos que estão sendo cometidos pelo STF. Eu até espero que agora que temos um cidadão estrangeiro que foi condenado, a comunidade internacional também comece a acordar e se preocupe do que está acontecendo no Brasil. Porque o governo português, com certeza, deve ter sido informado, as autoridades consulares, diplomáticas também, devem ter acompanhado o caso, e evidentemente lá em Portugal também deve se criar, deve começar a se discutir sobre aquilo que está acontecendo no Brasil, e a atuação completamente desproporcional e fora de qualquer padrão legal. Lembramos que essas pessoas sequer deveriam ter sido processadas pelo STF. Esse processo é ilegal porque elas não têm foro privilegiado. Elas deveriam ter sido processadas por um tribunal de primeira instância do Distrito Federal, por todas as acusações de destruição, vandalismo, etc., mas não pelo STF. Então esse processo já nasce viciado por um abuso do direito, e evidentemente essas condenações são nada mais, nada menos que o fruto, a consequência desse abuso, desse vício inicial, desse processo. Pois é, Alexandre, mais 10 pessoas condenadas pelo STF, pelo 8 de janeiro, trouxemos aí o caso desse deficiente português, deficiente auditivo, tivemos um morador de rua que foi condenado, uma professora ex-diretora de escola, aos 71 anos também condenada, e ainda ontem, Alexandre, nós comentamos o caso de uma menina, uma adolescente de 15 anos que também foi detida pelo 8 de janeiro, e ela que agora cumpre medidas socioeducativas, está passando inclusive por um tratamento psicológico, nós conversamos com a advogada dela ontem aqui no programa Oeste Sem Filtro para entender melhor esse caso dessa menina de 15 anos que também estava no 8 de janeiro em Brasília. Pois é, o Carlo falou sobre preocupação do governo português em relação a esse cidadão português, eu posso dizer que aqui em Portugal, depois das manifestações, depois do que aconteceu com o Sérgio Tavares, no aeroporto de Guarulhos, e depois das manifestações de Elon Musk, as pessoas me perguntam, querem saber mais, o motorista de táxi, o motorista do Uber, o garçom, o barbeiro, querem saber mais a respeito, porque as informações não estavam chegando aqui, agora estão chegando, e vão chegar mais pela Europa toda, porque há deputados políticos que estão percorrendo, vão ao parlamento europeu, assim como foram ao congresso americano. E eu diria, de novo, repetir, eu já disse isso, a gente está discutindo detalhes, um que tem a família assim, assado, o outro foi condenado ao absurdo, de 14 anos, 17 anos, não é esse o tribunal, está errado, não é esse o tribunal, é a primeira instância de Brasília, que condenem aqueles que quebraram o nosso patrimônio, o patrimônio do povo, que sejam condenados a pagar, a ressarcir o prejuízo, e condenados para servir de exemplo. Agora, parece que todo esse movimento é para assustar as pessoas, não façam mais manifestações, senão vocês podem pegar 17 anos, é mais ou menos isso. Erraram os que entraram no palácio, entraram no Supremo, entraram no congresso, erraram mais ainda aqueles que destruíram alguma coisa, eu gostaria de saber o que aquele sujeito que destruiu aquele relógio maravilhoso, qual a pena que aquele sujeito vai pegar. Se for comparado com os outros, que não estavam armados, que se queriam derrubar o governo, estavam mal informados. Se pegaram 17 anos, imagina o sujeito que quebrou o relógio, deve pegar 100 anos. Então, essas coisas não fecham. E a gente é obrigado a ficar explicando aqui na Europa. Bem me perguntavam como é que está acontecendo isso. E a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, não, mas teve gente que quebrou, gente que quebrou tem que ser punido, sem dúvida. Sem dúvida. Assim como eu gostaria, eu vi certa vez um deputado terminar o cigarro e apagar o cigarro no carpete do Salão Verde, da Câmara dos Deputados. Esse deveria ser punido também. Está destruindo o patrimônio do povo. Quem está viajando de graça para o exterior para fazer coisas que não têm nada a ver com o interesse do povo também. Está destruindo o patrimônio do povo. São essas coisas que a gente tem que pensar. Pensar como cidadãos. Cidadãos em democracia, o cidadão é a origem do poder. Eu vou cansar de repetir isso, mas vou continuar repetindo. O seu voto é o voto que nomeia. E que dá o seu poder de mandante a um mandatário para agir em seu nome. E faça com que ele haja direito. Que ele trabalhe. E que exerça o cargo. Agora, a gente vê como essa história da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Aí vem um tribunal que não tem voto. Quantos milhões de votos estão lá dentro da Câmara dos Vereadores de São Paulo? A decisão. Essa grande ágora paulistana que tomou essa decisão. E tem alguém que pode ser contra, que pode abafar isso, destruir. Não faz sentido na democracia.